Pois é, estamos aqui, começou a maratona, né Grazi? São Paulo, começamos por São Paulo. Olha, mostra ali atrás como tá bonito. Bonita essa moça. Uma família feliz. Nosso filme, Thrillerzinho Suspense, que vai estrear no dia 4. E a gente quer muito que vocês vejam. Não é por nada não, mas tá bom. Tá bom, tem muita coisa. Não vamos dar spoiler, é suspense um final surpreendente. É isso, filme brasileiro de boa qualidade, não percam. Beijo. Beijo. Beijo.